Oração dos enfermeiros Senhor Jesus, nós sabemos que podemos ajudar sempre. Sabemos que uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes um bom medicamento para todos os que nos rodeiam. Senhor, daí nos força quando observarmos tristeza e preocupação. Não nos falte a vontade de ajudar. Para quando não pudermos agir, tenhamos força e coragem para falar e quando não pudermos falar, para que possamos pensar, pensar positivamente e possamos transmitir essa força interior. Meu Deus, Deus da luz, da força e da coragem, não deixeis que a rotina arrase as nossas vidas. Senhor, ajudai-nos a executar a nossa profissão com amor, sempre renovado, porque isso trará alegria a nós mesmos. Sabe, Senhor, a rotina cansa e corrói as nossas almas, desalenta a carne e o nosso entusiasmo. Senhor, renova a cada dia o nosso armazenamento de alegria de viver para que possamos cumprir alegremente a nossa profissão, para que possamos receber o benefício da felicidade de sermos enfermeiros.